Tem uma outra pergunta de patrão aqui que tem a ver com esse nosso papo, que é o Felipe Castro. Ele perguntou se dá pra quantificar se a máscara de fato tá fazendo um efeito. O benefício da máscara. Tá todo mundo usando isso. Eu postei isso hoje até, inclusive, eu falei sobre isso. Cara, eu... Ah, o que eu vou dizer? Eu uso máscara porque tem que usar, né? Eu uso máscara primeiro, porque se tu entrar num... Se tu experimenta entrar num Zafari sem máscara, eu tenho a impressão que tu vai evacuar o Zafari, assim, que vai entrar numa patrulha do Bop lá. O Zafari é um supermercado aí, pra quem não é organizado. High Society, né? É o pão de açúcar. É o pão de açúcar. Do Brasil. Então, a máscara se tornou um item compulsório, assim, parece... Entrar de máscara parece que tu tem um furo na cara. Mas, assim, a máscara, ela tem uma falácia básica e eu acho... Eu me tornei muito fã do Tegnel, que é o... Digamos assim, o mentor do modelo sueco. Porque ele é um cara que teve muito sangue frio pra não baixar a cabeça e continuar mantendo a posição da entidade de saúde. E, casualmente, falando só um pouquinho, um parênteses sobre a Suécia, que é muito interessante. Por que que a Suécia conseguiu fazer o que a Suécia fez? É porque lá as entidades técnicas, elas são independentes. Os políticos não mandam. O que que aconteceu? O Tegnel e a entidade de vigilância sanitária, digamos, da Suécia, eles disseram, olha, baseado no que a gente conhece, no que a gente entende, o certo é isso e isso e aquilo outro. E as pessoas seguem isso. O governo não tem como obrigar as pessoas a fazer alguma coisa baseada nos seus burocratas, como aconteceu no resto do mundo. O Ministério da Saúde é subordinado ao governo, o governo, sim, o Ministério da Saúde disser, tem que fechar tudo, o governo manda fechar, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre. Na Suécia, não tem isso. A Suécia é um órgão técnico muito independente e as pessoas simplesmente, ah, tá, então tá, se não é pra fechar tudo e se não é pra usar máscara, a gente vai fazer isso. E o Tegnel, que é esse cara, ele fala, assim, a máscara, a frase dele, a máscara é uma solução simples pra um problema complexo. E a máscara, por exemplo, eu que sou um cara que trabalha em emergência, UTI, ela funciona muito bem pra quando tu tem uma intervenção temporal que tu precisa se proteger. Que é o caso de uma cirurgia, tu vai pegar um paciente que tá com tuberculose, ele tá dentro de um quarto, tu não vai entrar no quarto de nariz aberto, tu vai botar uma máscara, tu vai lá falar com o cara, e aí tu vai sair do quarto e tu vai tirar a máscara, tu te protegeu naquele momento. Só que a máscara, ela tá passando pras pessoas uma ideia de proteção permanente, que não existe. Se tu for pensar, assim, ao longo de meio ano, que é o que tá acontecendo com a máscara e o Covid, é impossível a pessoa não ter se exposto o suficiente, independente, independente de quanto máscara ela usou, ela pode usar cinco máscaras na cabeça. Eu fiz até hoje, eu mandei pra um amigo nosso ali, fiz um paralelo pra tentar fazer um exemplo pra vocês entenderem, que eu digo que a máscara é que nem um time jogando na retranca. Um time jogando na retranca funciona por um tempo determinado. O time fez o gol e agora ele vai jogar o segundo tempo todo na retranca. Tu sabe, por exemplo, quando eu entro num quarto de um paciente com tuberculose e eu tô de máscara, eu sei que mesmo assim eu posso pegar tuberculose, mas eu tô diminuindo muito a minha chance naquele momento, naquela exposição. A mesma coisa, assim, bom, se eu for jogar o segundo tempo retrancado, eu sei que eu posso tomar um gol, mas eu tô diminuindo a chance de tomar gol nesse momento. E eu tô fazendo uma aposta nesses 45 minutos, talvez eu consiga segurar. Só que o que as pessoas estão fazendo? Eu vou jogar 38 rodados do Brasileirão retrancado. Esquerda não tem um gol. Gente, tá assim, ao longo... Técnica Celso Roth. É, ao longo do tempo é impossível tu manter essa tática. O Fux entende de futebol, o Fux fala que não entende, mas ele entende. Não dá certo. A exposição somada, tipo assim, dia após dia, após dia, após dia, tu vai acabar entrando em contato com o vírus. A máscara poderia até ter alguma validade se fosse num período curto de tempo, tipo as velhas e boas duas semanas. Assim, tá, por duas semanas todo mundo usa a máscara, ok, acho até mais inteligível. Mas as pessoas estabeleceram essa altura do campeonato a máscara como uma coisa permanente. O que não faz o menor sentido. A própria OMS, que foi a grande defensora das duas semanas, achatamento da curva, já tá tentando convencer as pessoas de que o vírus veio pra ficar, de que ele é sazonal, ou seja, não faz sentido. Então nós estamos falando de um vírus sazonal que a gente vai usar a máscara pra sempre, se protegendo exatamente do que se ele vai tá sempre ali, entendeu? Ele vai circular. A questão maior é que as pessoas acham que, tipo assim, se eu ficar com máscara o tempo inteiro, o vírus nunca vai entrar em mim e isso não acontece. Eu diminuo, naquele dia eu diminuo a chance de ele entrar. No dia seguinte eu diminuo, no dia seguinte, só que ao longo de muitos e muitos e muitos dias somados, essa proteção, ela praticamente se extinguiu. Então a máscara, ela se tornou uma coisa assim, hoje eu até escrevi um negócio assim, a máscara oferece 10% de proteção racional e 90% de proteção irracional, que é exatamente o que as pessoas precisam na pandemia, entendeu? Então... Um alívio emocional, né? Um alívio emocional, né? Um alívio emocional, né? Obrigado.